Vivo no baú de praça, curto praga, luz e luar Sul, luar, cruzando a solta, me fazia junto com o mar Vaz da Bahia, cujo verde, desde quando me fazia bem a lembrar São diferentes, no verde também são lindos que os gramados cantam de lá Ilha de Norte, onde não vai ser mais fácil, porque assim tem de parar Coral do tempo, que assim nova cor de praça, curto praga, luz e luar Hoje eu me digo, como se ferido fosse necessário para voltar